Esse ano não foi diferente do ano passado. A Apple lançou os novos iPhones e a galera já veio pegando pesado, dizendo que o iPhone 15 não é igual e é capado em relação ao modelo Pro. E nesse vídeo vou mostrar o meu ponto de vista. Por que o iPhone 15 Pro Max é o melhor da Apple atualmente e por que ela não colocou os recursos tops também no iPhone 15? Porque senão ela lançaria apenas o 15 Pro Max. Simples, como foi até o iPhone 5, onde aquela geração vinha apenas o modelo do iPhone por ano. Aí vejo canais grandes trazendo esse histórico da Apple, falando que ela a cada ano está só diminuindo os recursos do modelo mais básico e entregando o melhor no modelo Plus, que foi no iPhone 7 e 8, e agora no modelo Pro. Mas vamos lá. Nós vemos um grande hype que gosta de populismo e até então a Apple não envia produtos para canais brasileiros como algumas outras fabricantes de Android. E eu acho que para esses canais abordarem a Apple dessa forma, pode ser que dê mais view. Esse vídeo não é para passar pano para a Apple e acho também que ela vacila em muitos pontos e eu vou falar mais para frente. A maioria dos grandes criadores de conteúdo criticam a Apple por trazer mais recursos para o iPhone 15 Pro Max e deixar o iPhone 15 com menos recursos e ainda trazer o processador que está no 14 Pro Max. Acredito que a Apple começou a ver isso lá no lançamento do iPhone 6, onde ela lançou um aparelho mais básico e menos caro com alguns recursos diferentes. E vem fazendo essa mudança de forma gradativa, até porque parte do marketing dela é sempre trazer a ideia de que você está com o modelo do ano. Não o melhor dependendo da escolha, mas o do ano. Lembrando que empresas como a Samsung e outras já traziam e trazem esse estilo de lançamento a tempos com mais variados modelos e diferenças de preço, porém com nomes diferentes da linha principal. Mas aí você pode me perguntar, mas as outras fabricantes não usam o mesmo nome do aparelho principal? E aí eu respondo, usam sim. Mas qual a diferença se o nome muda ou não? O nome seria o mesmo. O que importa são os recursos presentes pelo preço que está pagando. A Samsung, Xiaomi e Motorola sempre lança smartphones todos os anos com o nome parecido do modelo principal. E se você quer o melhor, precisa pagar mais caro pelo melhor. E não precisamos ir muito longe não. A Samsung tem a linha S23 em que se você quer o melhor, terá que pegar o S23 Ultra com câmeras espetaculares, S Pen, mais capacidade de bateria e por aí vai. E vai pagar mais caro por isso. Só que a Samsung faz esses cortes em recursos que os usuários talvez não levem em consideração pelo preço que é pago, pois será assim no S24, S25 e por aí vai. Porém sabemos que a diferença entre o S23 e o S23 Ultra é enorme. O mesmo vale para a Xiaomi com a linha Xiaomi 13, onde ela trouxe muitas variações de smartphones com diferentes preços. Tem o Xiaomi 13 Lite, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13 Ultra, o 14 que está por vir e modelos mais novos que virão também terão essa variação de nomes e também de preços. E obviamente de recursos, né? E vocês sabem que não são os mesmos smartphones. Tem muitas diferenças de hardware, o que impacta no preço. E poderia estender isso para vários fabricantes e os mais diversos produtos com diferentes configurações, que tem smartphones mais básicos, até os modelos top com novos lançamentos todos os anos. E olha que tem fabricantes que lançam modelos no ano atual com um processador potente do ano anterior. E mesmo assim, não vejo a galera falando mal e isso e aquilo. Geralmente elogiam o fato de o processador entregar tudo o que a maioria das pessoas precisam em termos de desempenho, mesmo sendo entre aspas antigo. Lógico que vem uma leve crítica, mas com uma variedade de elogios e leva em conta também o custo-benefício. Eu concordo em parte com o custo-benefício, mas empresas não jogam para perder. E se tem estoque de processadores que não saiu, são vendidos mais baratos. Mas vamos para os fatos. Vou levar em conta a Samsung por ser uma das principais concorrentes da Apple. Mas essa realidade pode ser estendida a outras fabricantes também. De forma seca e rápida, a diferença entre o S23 e o S23 Ultra é que o S23 Ultra é o melhor. E o que vem em mente aqui é a S Pen, tamanho de tela, tamanho de bateria, a câmera com enorme zoom e vários outros recursos. E mesmo assim, o S23 normal ainda traz uma lente telephoto. E nas semelhanças, o S23 tem o mesmo processador, a mesma conexão USB-C e também tem uma tela de 120 Hz sempre ativa. Isso falando de coisa básica e rápida que pode ser vista por qualquer pessoa. Indo para os novos iPhones, as principais diferenças entre o 15 Pro Max e o 15 normal é o processador que não é o mesmo, a conexão USB-C que é diferente em questão de velocidade e a tela não tem 120 Hz, não tem tela sempre ativa e não tem nenhuma câmera telephoto, por exemplo. E alguns outros recursos de câmera que tornam o modelo Pro mais top. Indo para as semelhanças de forma básica e rápida, é difícil listar. Mas podemos falar aqui do MagSafe e a Ilha Dinâmica, por exemplo. Mas o iPhone 15 normal não tem o mesmo processador, a USB-C é um pouco mais lenta e, como disse, a tela não é de 120 Hz, é apenas 60 Hz no modelo 15. Nem mesmo a construção é igual, apesar de o modelo 15, o iPhone 15 normal, ser fosco. Mas o material não é de titânio. Mas lembram lá no início do vídeo em que disse que vários fabricantes têm modelos de mais variados smartphones com nomes diferentes? Pegando a Samsung novamente como exemplo, ela tem a linha A e a linha M, que são teoricamente mais baratos e não são topo de linha. E acho difícil ter semelhanças com os smartphones top. Só que tem algumas. Por exemplo, é quase impossível comparar um A54 com um S23 Ultra. Mas uma coisa é certa. O A54 traz uma tela de 120 Hz e o S23 Ultra também tem. Mas a entrada USB-C do A54 é 2.0, diferente do 3.2 que é do S23 Ultra. E tem modelos Android também que custam muito menos que o iPhone 15 que geram mais pontos no Atom Tool, como o F5, por exemplo. Mas quando a pessoa quer o iPhone, ela quer o iPhone. E dessa forma, a Apple entrega à pessoa o que ela quer em um iPhone e o que ela precisa. Porém, pegando o modelo mais básico por ser um iPhone e pagando, teoricamente, um valor menor. Eu, como criador de conteúdo, não lembro quando usei uma transferência de arquivos via Lightning do meu iPhone 13 Pro para o Mac. Nesse caso, eu uso o AirDrop. Talvez, se eu tivesse o Windows, usaria mais e faria sim uma diferença bacana. Mas como usuário comum, me fale aqui nos comentários quando usou a entrada do seu celular Android ou Apple para enviar algo para o PC. Acredito que por isso que a Apple privou nos smartphones mais básicos essa velocidade na USB-C, pois se você quer o Pro, compra o modelo Pro. E isso não é para iPhone. É também para smartphones Androids, como eu citei um exemplo anteriormente. Mas um detalhe é que talvez não dê para colocar o modelo de iPhone normal na prateleira de modelo intermediário Android. Porque o processador, mesmo não sendo o que está no iPhone 15 Pro Max, é o que está no 14 Pro Max. E no padrão Apple, que cuida do hardware e do software, esse processador roda tudo. Alto desempenho e terá suporte de atualizações para muitos e muitos anos. E sim, é um processador topo de linha com certeza. Porém, a Apple falha em alguns detalhes. Por exemplo, não tem uma tela de 120 Hz no modelo normal, como o A34, um modelo básico de entrada, tem 120 Hz. A Apple peca nos preços. Vejo ela nesse mundo de smartphones para todos os públicos, trazendo menos recursos no modelo normal. Porém, o preço que é vendido é pesado. O dólar da Apple no Brasil é bem diferente e sem lógica, pois é muito caro. Mas lá fora, levando em consideração o valor do dólar, ele se sai competitivo. Vejo que sim, faz sentido em não trazer os mesmos recursos do modelo Pro no modelo normal. Porque quando se fala de iPhone 15, muita gente acha que é o melhor. E não é. Se quer o melhor, terá que ir para o 15 Pro Max ou 15 Pro, assim como em outros fabricantes. Acho sim que a Apple quer ter mais diversidades e opções de escolhas, mas ela, pelo menos, não poderia tirar a geração anterior de linha. Seria bacana. Que também são smartphones que darão conta do recado por muitos e muitos anos. Mas a gente sabe que a empresa quer lucro e ela quer vender o modelo atual. E aí vai a minha opinião. Mesmo você pegando o modelo normal, não Pro, as câmeras são tops, o desempenho é top e é um smartphone bem construído e bem durável. Hoje vejo que não dá para deixar na mesma prateleira os modelos de iPhone lançados no ano. A Apple já adotou isso e daqui para frente será uma lacuna muito grande entre os modelos normal e o modelo Pro. A única coisa que me faria sair sentido de um iPhone 13 ou 14 para o 15 seria a entrada USB-C. Vou confessar para vocês e nada mais. E acho que poderá ainda ter mais diferenças entre o modelo Plus também. Mas são cenas para o próximo capítulo. Mas lógico que farei comparativos aqui no canal. Então não se esqueçam de se inscrever, deixe o seu like, até a próxima e valeu!